Música Construcivo Materiais para Construção É aqui que você encontra tudo o que você precisa do básico ao acabamento E você sabe disso Temos promoção essa semana, aliás uma promoção muito bacana Porcelanato Batistella por apenas R$ 27,00 a vista, um metro quadrado Olha só a beleza desse porcelanato, olha o brilho dele, fantástico né E além disso temos outros produtos, uma loja muito completa Em que você encontra gabinetes, você encontra cimento, carro, você precisa do que? Você encontra tudo aqui Aliás, eu estou sentindo um vento aqui O que é? Ah tá, o ventilador Lorenz Cid de 50 cm de diâmetro Olha só, ele está a 5,30 m de altura aqui É lógico que o pé direito da sua casa não tem isso Tem no máximo 3,5 m, portanto você vai ter uma ventilação muito boa Com esse ventilador Orbital Lorenz Cid que você encontra por R$ 230,00 aqui na Construcivo Somente R$ 230,00 por um ventilador Orbital Lorenz Cid Uma marca muito conhecida no mercado, de excelente qualidade Tudo isso e muito mais você encontra aqui na Construcivo Telefone e endereço aqui embaixo na tela Construcivo, materiais para construção aqui no Portal Process Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho